Olá amigos, bom dia, tudo bem? Uma coisa que eu queria conversar com vocês também é a respeito da mentalidade do jurista. A visão esquerda e direita não pode entrar nos meios jurídicos, sejam tribunais, OAB, Ministério Público, etc. A visão do jurista, para as pessoas que não são formadas em direito entenderem, é fatos. O jurista trabalha com fatos. Por exemplo, homicídio, matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Isso é um fato. Se você cometeu, se você foi esquerda, direita, judeu, protestante, muçulmano, católico, budista, o jurista vai analisar o fato e julgar esse fato de acordo com a lei, para todos. Não é essa questão de, ah, favoreceu porque ele é judeu, protestante, muçulmano, católico, negro, branco, mulato, qualquer coisa, se ele é esquerda, direita, isso não é a mentalidade do jurista. É o jurista, são as instituições jurídicas que mantêm a sociedade firme. E a mentalidade do jurista é trabalhar com fatos, fatos. O jurista não julga ou não vê pessoas. Ele vê fatos e os fatos que aquela pessoa cometeu enquadrados à norma. Você entende? Então, quando há muito essa questão de aproveitamento de políticos populistas, de querer aproveitar o direito, ah, julgou a favor ou contra fulano Beltrano porque ele é o político A, B, C ou D, isso é pura emotividade populista para tentar absorver pessoas que não têm um conhecimento profundo de situações. A internet trouxe para nós muitas coisas boas. Ligação da humanidade com várias pessoas de qualquer lugar do mundo, ver pessoas que você não via há 30, 40 anos, que estão afastados. Mas uma coisa que a internet tem que melhorar é que, às vezes, ela tem informações rápidas, superficiais e emotivas. E as pessoas baseiam-se nisso e não se aprofundam na informação. Até propõe uma questão que é a gente fazer a hora do livro. Você na tua casa, aonde você estiver, uma hora por dia, desligar TV, aparelho eletrônico e pegar livro de papel, que o livro faz aprofundar você em ideias e situações e você não fica refém de uma informação superficial, rápida e emotiva, como muitas vezes nós temos, principalmente em redes sociais, na internet. Tá bom? Muito obrigado!